Decidi gravar isso aqui pra mostrar pra vocês, mas principalmente pra minha filha Alícia, que o pai dela não é esse escroto babaca com muita gente de... Ô Diego, por que você fez eu colocar esse negócio na cara? Como é que eu tô sendo processado, Borges? Se eu não tô fazendo a porra de um show. Sou o Alessio, advogado do dia há quase 4 anos. Eu não posso mais representar vocês, é isso. Eu já perdi muitos processos. Perdi a maioria dos processos. Todos os processos. Todos, na verdade todos. Tudo bem. Eu não tenho. Vai tirar tudo. Eu comprei essa porra, eu quero tudo de volta. Ou você arruma 150 mil reais, ou você tá fudido para um caralho. Você é queimado, cara. Hoje temos uma reunião importante com o pessoal da Netflix. Os caras não param de ligar. A Netflix nunca nos ligou. Como é que você tem tanta certeza que vai fechar mesmo o contrato com a Netflix? Posso ter muitos defeitos? Muitos. Bastante. Posso ter. Mas se tem uma coisa na qual eu me orgulho muito, o Alex sabe disso. É que quando eu decido aloprar um amigo, eu vou até o fim. Porque do Quatro Amigos, o Afonso Padilha já tá lá, o Thiago Ventura já tá lá, e só eu e o Márcio Donato que ainda não. E seria muito importante pra mim entrar na Netflix antes do Márcio. Eu vou estar na Netflix. Você vai estar na Netflix. E o Márcio? O Márcio não vai estar. E eu. Eu quero ouvir a frase. Você vai estar. O Márcio não vai estar na Netflix. Só falar isso, o Márcio não vai estar na Netflix. O Márcio não vai estar na Netflix. Então vamos pra Netflix, Alex. A gente vai pra Netflix. O Márcio não vai estar na Netflix.